E aí, round de faca é muito importante, cara. Na Nucky, round de faca é muito importante. Nip, já perdeu o primeiro round de faca? Vamos ver se eles conseguem. Exatamente, cara. Fala, galera. Beleza. Aqui quem fala é o vídeo. Sejam todos bem-vindos à transmissão dessa semifinal. Segundo mapa da semifinal. Entre ninjas e pijamas e times dignitados. Válido pela Copenhagen Games. Cara, uma partida emocionante na Inferno. E agora nós vamos para a Nucky. E olha, o round é do Nip, cara. Cara, que atropelo do Nip. Quatro jogadores vivos. O Forest leva dois para ele. Um para o Get Right, um para o Fifilar. Ih, faltou um kill aqui, não está não? Como? Está faltando um kill, não está? Dois, um, um. Quem foi o último que morreu? Foi TK? Pode ter sido, cara. Não sei, cara. O único que tem kill do Dignitas é o Fetish. Que foi um kill em cima do Fibra, cara. Acho que foi TK não. Exatamente. Foi TK porque, olha só. O Fetish tem um kill. O Cajunbi tem uma assistência. E o Aqsivlis tem uma assistência. Ou seja, eles deram duas assistências por apenas um kill. Foi TK. É. Ups. Bom, Nip começa de CT. A vantagem está do lado deles. E outra coisa, Stitch. Eu como mencionei mais cedo, cara. Eu acho que... Cara, eu acho que o Nip vai ter muita vantagem nessa partida. Porque o Dignitas deve estar cansado, cara. Para a galera que não sabe, o Dignitas jogou hoje de manhã, né? Às 5 horas da manhã, jogaram a partida contra a Fnatic. E ganharam o primeiro mapa no OT por 22 a 20. E o segundo mapa no OT por 19 a 16. Ou seja, não foram partidas fáceis para eles. Foram partidas longas. Enquanto isso, o Nip ganhou. Atropelou a equipe que eles jogaram contra. Tranquilos. Olha, cara. É fácil dizer que o Dignitas está um pouco mais cansado que o Nip. E deve estar mais desgastado psicologicamente por esses dois jogos de futebol de Fnatic. E isso pode estar cumprindo a vida do Dignitas. As equipes já vão ficando prontas. E vamos apresentar mais uma vez a line-up para as duas equipes? Pode apresentar o Nip. É, claro, cara. Nip vem com Exist, Friberg, Catwright, Fiflaren e Forest. Eles estão juntos desde 2012. Uma equipe muito tempo junto. A galera já é bem entrosada. E eles se dão bem, cara. Eles atribuem o sucesso da line-up deles pela amizade. Nip. Exatamente. Gente, todo mundo conhece muito bem essa equipe já. Do CSGO. Caralho, eu acho difícil. Pode apresentar. Bom, no Dignitas tem o Fetish, o Zipnix, o Cajun Builder. Vai se duprir rapidamente só para você completar a sua palavra. Fala aí, Estit. É... Eu acho que é difícil alguém que joga CSGO hoje e não conhece o Nip. Exatamente, cara. Pelo menos quem brinca de matchmaking competitivo, né? Tem que conhecer o Nip. Exatamente. Uma equipe aí que já está aí há bastante tempo. O Nip e o Valer Games, hoje, atual Titan também, né? Os dois estão sempre no topo das tabelas. E olha, a tática do Dignitas. Passe todos para baixo do catch. Puxa fora e para debaixo do catch. Deixa apenas um no metrô. E agora vem para a rampa. Para voltar miolo, sei lá. Não, vai descer a rampa agora. Tinha um jogador no miolo. E a tirote das costas. Fui fular aqui da rampa ainda. Ele, enquanto o Zip, tira o jogador que estava com a C4. O Fudev pega mais um. Cara, e é um x1. Do nada. Olha que tática muito legal. E volta ao mundo, cara. Que tática louca do Dignitas. E quase ia dar certo. Só que o Fireman falou que não. Três kills para ele. Garante o pistol para o Nip. É, o pistol na Nip que tem uma tática de TR. É muito difícil chegar de um TR se o pistol já é direito. O Nip conseguiu fazer esse pistol. E agora, cara. Eles tem que fazer o máximo de rounds possíveis. Porque Nip que é totalmente CT. Cara, que volta que eles quiseram dar nesse round. E não teve nenhum plant, né. Então vai começar a desvantagem. Tu vai ter que fazer dois Ecos se não conseguir fazer plant nesse round. E olha, mais uma vez a mesma tática, hein. Passa todo mundo fora que nem louco. Vem rushando para baixo do Cat. O Forge acaba entregando uma Fama. Mas vai ser recuperado agora pelo Cat Right? Não, não foi cortada a Fama. É, uma tática interessante, cara. Pega o CT e se for a expulsão. Eles só não ganharam. Faltou um pouco de bala ali mesmo. E eles forçaram o Mid, mesmo sem plantar. Forçaram. E o Nip também está esperto, cara. Todo mundo de coach, famas. Colete dois, colete um no Forrest. Forrest, colete um. E lá vem de novo, passando fora. Com velocidade. E olha, derrubou. Derruba o Cat Right. Primeiro round que ele vem marcar fora. Ele é derrubado. O Berg já é o primeiro a descendo. Ele precisa marcar fora mais perto, cara. Porque o Dini está entrando, descendo o metrô. Três rounds seguidos já é muito fácil. Descendo o metrô não. Mas entrando fora é muito fácil. Deve ter escutado bastante o jogo do Nip. Sabe que quem marca fora normalmente é o Cat Right. E ele marca de coach, né? Assalte, muda bastante a posição dele. Vai passando o metrô, no walk. Tranquilos ainda. Bastante tempo para jogar. O Berg atirou a mira na hora errada. Exatamente. Bom, Fiflari marcando terra. O Forrest aqui na B2. Marcando uma possível entrada por aqui. O Berg aqui na B1. E Existe também ajudando o Forrest. Mas o Existe tem que ficar ligado nas costas. Neste momento, dá a cara ao jogador da... No metrô. Pro Forrest, leva ele. Leva também o Freeberg. Já vai escutar a coxinha. Olha, Existe. Salva o Fiflari que vinha nas costas do jogador dele. Pega mais um. Que round existe? E o Fiflari... Existe Fiflari. Três kills Fiflari. Dois por Existe. Cara, eu já estava decretando round para o Dignitas. Daqui a pouco desce o Fiflari por aqui. Para o cara plantando. Sei lá o que aconteceu. Acabou caindo todo mundo de forma muito rápida. Que round dele? Cara, acho que nem o Dignitas sabe o que aconteceu. Ali foi uma confusão inteira. Só que teve um reflexo muito rápido. E Fiflari também, cara. Belo jogo juntos no Existe do Fiflari. Detalhe, cara. Não conseguiram plantar de novo Dignitas. Vai ter que fazer mais um erro. Nanky que é muito bem jogada pelos dois times. Fora, eles marcamos de longe. Para passar a gente fora. O Get Right de dentro do Terra. Para ajudar B1 rapidamente, se for necessário. Sabe o que é eco da equipe TR. Trocação de tiro. Olha o Get Right. Get Right pode trabalhando juntos. Só que toma varado o Get Right. Acaba caindo para o Ziplix. Agora ele de novo contra o Friberg. O Zetish. Melhor para o Friberg. Leva dois kills. Acaba caindo o Friberg para o jogador. Que vinha de dentro da B1. Dentro do miolo com a xinha. E agora sim efetua o plant Zipnix. Round bem efetuado já pelos Dignitas. Não importa qual vai ser o resultado daqui para frente. Já fizeram o objetivo deles exatamente. Duas armas e o plant. Mais do que bom. Um eco do Dignitas. É. É. Único. Fizeram armado. Fizeram eco seco. Único eco. Eles compraram pistolas. Conseguiram afetar o plant. Belo eco do Dignitas. E o Nip mesmo ganhando quatro rounds seguidos. Tem jogador que está em uma situação financeira não muito boa. Get right de Tectect fora. Friberg de coach com apenas 100 dólares sobrando. Get right de Tectect com 200. Get right pelo jeito está indo para outra posição. Fora pelo pardal. Pelo jeito para marcar de Tectect. Enquanto isso vai dominando. Não. O Ford ficou entrando. Achei que ele ia dominar fora. Da vermelha. Sozinho existe aqui na rampa. Get right aqui. No pardal. Vai dar a cara. Pega o primeiro jogador. Pega o segundo. Cara. Como é rápido esse Get right. O Begg vinha ajudando ele por baixo. Não deu nem chance para o Freebegg pegar um kill. Quanto mais uma assistência. Agora o Freebegg vai ser contra dois jogadores. Se desse uma varadinha na metal agora. Poderia. Eu pego eles dois alinhados. Cai o Freebegg da amarela. Pega dois jogadores. E morre o Forest lá fora. O único sobrevivente é o Fett. Estou lá fora sozinho. Contra quatro jogadores. Ele pegou o primeiro. Estava desligado. O Forest estava olhando para o lado errado. Quando morreu. E o Nip não quer nem saber de entregar a arma. Estão jogando bem seguros. Entra no Nip do Freebegg. Mais um kill pra ele. O Nip está com outra posição do que estava no Inferno. Está jogando junto. Todos os jogadores estão tendo a sua participação em cada round. Fazendo kills importantes. E agora falta parte do Dignitas de jogar. Falta o Device. O KD1B do Pre. Vim para o jogo. E olha. Olha aqui o que chamou o Device. Ele pegou uma Alp. Vai tentar dar uma pescadinha fora. Só que o Nip jogando de novo. Sem ninguém fora. O Get-Royed único. Mais perto. Lá do Pardal. E o Catch, na verdade. Pardal mais pra frente. Está no Catch. Olhando por cima das Smokes. Viu o Dupy passando. Erra o Spray. Acaba acertando bastante dano ainda. Nos jogadores. E derruba o Zipnix. Antes de morrer. Tentação de tiro. Lá vem o Device de novo. Acaba acertando o First Bick. Caindo da caixa. Fetish. KD1B. E Device. O KD1B vem abrindo a rampa. Vai brigar contra o Exist. Fez barulho Exist. Agora o KD1B está esperto. Está esperto de que ele está. E pega o Exist. Tenta fazer uma varada do Fiflaren. Mas está no lugar errado já. Ele pega dentro do Duto. Sábado saindo. Um B1 e um B2, cara. Mas olha só. Os dois jogadores do TR estão muito meados. Se o Fiflaren contasse uma varada. Poderia ter levado os dois, cara. O TEC está acabando. Apenas 20 segundos. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de NB2. Tem que ser B1. Tem que ser a do Fiflaren. Ele tem 15 segundos. Só tem que sobreviver um pouco de tempo. Só matar o C4. Só matar o C4. O que eu preciso iria fazer? Hum. Acabou atirando em falso do jogador da amarela. Se precipitou. O jogador não estava nem olhando para ele. Agora é o Fiflaren. Fiflaren contra três. Tem o primeiro que ela caindo. Bom. Se precipitou o Fiflaren. Eu achei. O jogador não estava nem olhando para ele. Ele estava olhando direto para o bombe. Não teve calma para. Deixar ele entrar. E pegar os outros jogadores entrando pelo terra. Melhor para o Dignitas. Fez o primeiro round. Por enquanto de terra. Concordo B2. Eu acho que o Fiflaren poderia ter ganho esse round. E acabou sendo não paciente bastante. De novo agora de Alp. Só que dessa vez. Quinta de Alp. É o Fett. Estava com o respawn. Vai mirar aqui no terra. Não vai contar ninguém por aqui. Vai tomar uma ganha no pé. Mudou um pouco agora o posicionamento. do Freeberry está agora na vovó. Existe o Tectect agora na B2. O GetRite marcando uma posição excelente de marcar. Pelo menos a passagem do terra. Passagem debaixo do catch. Não está marcando só o passagem do metrô. Fiflaren. Banga. Avança e pega o Cajumbi despreparado. Agora o GetRite já está ouvindo os passos fora. O GetRite já sabe que aconteceu no metrô. Isso. Ouviu os passos fora. Chamam a ajuda do Freeberry. Que faz uma smoke. Que impede que eles avancem. Se precipitou. O GetRite quis pegar todo mundo de costinha. Só que devido a smoke do Freeberry. Já está perto. Na volta. Para subir. Para fora de novo. O GetRite que é muito rápido na alfa. Forte esperando um possível pezinho. Embaixo do Cat. Já que derrubaram o GetRite. Fiflaren já está com o miolo. Praticamente fechado. Vai ter que ser um duelo contra o Device. Vai mirar. Quem que vai ser vencedor desse duelo? O Device acaba passando. Sem ser percebido pelo Freeberry. Agora vai encontrar um com outro. O Freeberry enfina bastante nele. O Device. Acaba fugindo. O Device sem problemas. Agora aparece para o Freeberry. Melhor para o Freeberry dessa vez. 5 balas no Paint. Acaba errando o Respray. No Exipnik. Sobra apenas o Exist. E o Forest. Forest. Leva o primeiro kill. 3 segundos. Não dá tempo de plantar. Garante o Round Forest. Constra esse kill. E caiu o jogador do Nip. Caiu o Freeberry. Já voltou. Pena a ver se eles vão recuperar. Agora está sem dinheiro. Exatamente. Need money. Foi o que o Freeberry falou. O Fettus falou. Eu também. Eu também preciso de dinheiro. Enquanto a gente espera aqui. Nip 6x1. Dignitas. Dignitas. Né. Dignitas ele perdeu o Round. Perderam 5 seguidos. Ganharam 1. Perderam de novo. Cara. Mais uma vez. Tu quebra com a economia deles. O Levi está falando que o PC do Freeberry é dinamarquês. Por isso que deu crash quando o Freeberry está aí a matar alguém. E olha a quantidade de grana da galera. Os Zipnicks tem bastante grana? É uma impressão minha. É. A galera está sem grana. Está um pouco errado esse gráfico. Eu que não estou conseguindo ler direito. Está falando que o Zipnicks está com 3.650. Quando na verdade ele está apenas com 1.500. A gente precisa de dinheiro para o Freeberry porque o PC crashou. Só tem 800 no momento. Foi o que o Forrest falou aqui com o Admin. Esperamos aqui a compreensão do Admin. O Forrest falou que o Restore, na hora que os caras recuam o round, não funciona muito bem. Não confie nele. Olha o que o Kajunvi falou assim. Só coloca o MP Start Money ali para a gente não ter que começar de novo. Do zero, né, cara? Então, galera. Quem chegou agora, deixa eu dar umas boazinhas para vocês. Sejam bem-vindos. Todos bem-vindos esse sábado. Esse lindo dia de sábado está um solzão aqui em Florianópolis. 10h30 da manhã. Eu sou o Bita. Junto comigo está o Stitch. E aí, galera? Estamos transmitindo essa partida. Essa partida. Essa partida desde ontem, né? Esse campeonato desde ontem. O Copenhagen Games começou na quinta-feira com mais de 60 equipes participando. E agora, no momento, só tem apenas 4 sobreviventes. NIP Dignitas Virtus.prue.io DLC. NIP está com um mapa de vantagem para cima do Dignitas. Só precisam de mais um, né? Mais 10 rounds já estão garantidos nas finais do Copenhagen Games. E tudo depende dessa Ralf. Se eles quiserem se conectar, se eles quiserem se classificar de 2 a 0, tudo depende dessa primeira Ralf. NIP e não é um dos melhores times para jogar quando está no lado pior. Geralmente, eles jogam muito bem no melhor lado. E jogam mediano no pior lado do mapa. NIP 6x1. Virtus.prue venceu a primeira partida. Vamos tomar uma olhada como está o jogo do Virtus.prue aqui rapidamente. Vamos ver se já acabou o primeiro Ralf desse segundo mapa. O segundo mapa é Dust2. Ainda não acabou o nosso segundo Ralf deles ainda não. O primeiro Ralf deles ainda não. Está com o outro jogo até agora, Bida? Não dá para ver que não acabou o Ralf, né? Só se trocar de tela. Não quero sair da GoTV, que até que a 3-Bag deve estar de volta aqui. Para a galera que está se conectando agora, a GoTV não é disponível. Na hdtv.org. A gente tem o privilégio de ser uma das únicas streams que estão transmitindo isso aqui. Essa partida entre NIP e Dignitas. E a única stream brasileira que pode transmitir essa partida. Ô, Billy, parece que está tendo um jogaço lá do time feminino. Que é entre a LDL-C feminina e a Imaginary Fae. O primeiro mapa, né? Que foi 16x1 para a LDL-C feminina. E o segundo round foi 22x19 para a Imaginary. Caramba, então não veio preparado para a NUK, a equipe Imaginária da França. E agora, no segundo, ganhando até por 22x19. Exatamente. E na outra semifinal, a gente tem Bad Monkey e Alternate Feminino. O primeiro round deu 16x13 na NUK para Alternate. Alternate e 16x7 para Bad Monkey e no Inferno. Os dois, acho que... O terceiro mapa... Da LDL-C feminina... Do jogo da LDL-C feminina vai ser na Dust2. E o terceiro mapa... Desculpa, vai ser na Inferno. E o terceiro mapa da Alternate Feminino, Bad Monkey, vai ser na Dust2. Eu estou rindo aqui, cara. Os caras estão brincando aqui um com o outro. Estão muito bom humorados. O Fiflaren falou assim... Vocês querem mesmo... Se não querem mesmo que reinicie a partida, vocês têm um round mesmo. Aí os caras... Menos um Fiflaren. Tira o Fiflaren. Coloca o Rito no seu lugar. Os caras estão brincando um com o outro. Se essa é tipo boliche, como é que você pode ficar velho? O Fiflaren está falando que o Rito é muito velho para jogar. É, isso é mais legal, né, cara? O cenário... Apesar de ser um jogo competitivo, uma semifinal... Os dez times são muito amigos. E o Freeburg ainda com problema. Why you no money? Falou Freeburg. Freeburg. Cara, se eu fosse os caras dos de mim, eu dava esses vestidos, dropava as armas para eles, pedia para o jogador dropar o colete... E pronto. Tecical, ichi. Guys, guys. What is up, Senna? Tá mandando um salve para o Senna. Senna, para a galera que lembra, ele jogava no Nave, jogou por muito tempo no Nave. Um jogador muito contestado, né, diziam que ele era o piorzinho da equipe. E agora ele se aposentou, virou narrador também, da estreia oficial do Nave. Em ucraniano, russo, sei lá o que eles falam. Era russo. Continua brincando com o outro. Falando que o Forrest tá preso na cadeia, confirmado em Parol, né? Parol é provisória, tá lá de fora há pouco tempo. Deixar me soltar há poucos dias, eu fiz o Forrest. Depois tem que voltar para a prisão. A Valve me confirmou por muitos headshots. A Valve achou que o Nip tava ganhando demais e tinha que colocar na cadeia para que a gente não possa praticar. Legitmo. Enquanto isso, Freebag apenas com 800 de grana. Existe tá louco pra pegar, tem que ter 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 que ter. Cara do Existe ali, um lado pro outro. Continuamos conversando um com o outro. Enquanto a gente espera essa partida voltar, o que aconteceu pra galera que tá chegando agora? O Freebag acabou caindo, deu problema no PC dele e eles não tão conseguindo recuperar a grana dele no campeonato. Não tem como deixar o jogador voltar com apenas 800, no mix a gente é A. Morreu, o cara caiu no resto, voltou com 800 sem problemas. Aqui no campeonato tão tentando colocar dinheiro de volta pra ele, só que até agora nada. Quem tá em charge aqui? Eu gostaria de falar com o gerente, falou tipo o Existe. O Device mandou um Seriously com um cifrão. Tô perguntando o que significa Shots Fire do Stitch. Ah, é porque o Dupre falou, eles estavam conversando né, sobre o Nip da prisão do Forrest e aí o Dupre... Ah, por isso eles começaram a perder tantas finais? É que assim, ele tá pegando o significado da frase Shots Fire, tá ligado? Ah, Shots Fire é tipo, você dá... Sabe aquele tipo, uuuh... O cara dá uma respondida... Respondida... É uma... Boa, então. Shots Fire. Dessa vez eles estão brincando né, não é uma... É, é uma brincadeira, é uma brincadeira. Mas Shots Fire pode ser tanto quanto brincadeira, quanto não. Pode ser também séria a parada. Diablo 3 TVP. Freiburg sem dinheiro ainda. Filar, a gente não quer saber de CSGO, já falou que já chamou pro duelo no Diablo 3 agora. No Manorino. Freiburg pede ajuda, Zoncel, por favor, me dêem dinheiro. Acho que eu vou lá cara, arrumar esse bag aí. Tentaram fazer o reload, acaba lá tanto do Nuno. Eu ganho 16 mil pro Freiburg, cara. Mas ele vai dar pra ter que dropar pra todo mundo, que o Yeti Light ficou sem arma, se o único que tem arma foi que existe que dropou a arma dele antes. Magicamente, mas que a gente apareceu na mão dele. O fetiche. Eu não peguei 16k de... Por favor. A gente é o time de casa. A gente é o time de casa, eu não ganhei 16k, eu também quero. Agora sim que eles conseguiram estragar todo o sistema financeiro. É só eu dar um drop pro Freiburg e ficaram felizes. Detreta has been planted no Brasil, igual o Shots Fired. O cara falou. Exatamente. O flash mandou o hashtag. Hashtag ainda não ganhamos um campeonato em 2014, exceto online, porque nós somos os reis da internet. Opa, acho que foi agora, hein? Deu sim? O duplo estava de arma, o núcleo de arma do... Tá, tá certo, tá certo. Então, finalmente, a arma do Christian dropado na frente, o Freiburg conseguiu de volta sua grana. Olha, 5.500 ele gastou, mais 3.000, então ele tinha bastante grana pra gastar. Deu tudo certo aqui. 6 pro Nip e 1 pro Dignitas. Até esqueci o que a gente tava fazendo, cara. Ele tava narrando uma partida. É, cara. Uma descontraída, né? Sempre bom. Exatamente. Bom, round eco pro Nip e pro Dignitas. Teoricamente fácil pro Nip finalizar mais um round. Mas o Dupree vende a cara e quer mostrar que não vai ser fácil assim, não. Existe, pega um kill lá no rádio. Banga. Dá a cara pra dois, ao mesmo tempo o Dupree acaba se dando mal. Perde o duelo com o Forrest e o Get Right. O Primeiro já desce no terra, vendo os jogadores passando na mira dele. Pega o primeiro, meia o segundo. Get Right não pode mais dar a cara. Fica com pena, simple de life. Na hora, tira a tela do Freebag e finaliza ele e o Forrest. Um kill pra cada um. 7 Nip, 1 Dignitas. E vai ser forçada do Dignitas esse round, hein? É, Dignitas tem que forçar, cara. Porque eu tô precisando fazer round. Tá 7x1, tá tentando ter a situação pra eles. Existe, Tectect. Fibree, Get Right, Fiflar, hein? Gm4, 4 e o Forrest da K47. Lá pelo outro lado, o Dupree tá de Diggle. Duas Galil e duas AK47 aqui nos últimos dois jogadores. Complicada a situação do Dignitas. Mas vai conseguir passando fora. O Get Right mia bastante. Dois jogadores que ficam passando fora por ele. Vai chegando antes do Freebag. O Fetish, manda bem. Já ignora esse smoke do Freebag. Absolutamente inútil nesse momento. Vão dominando lá, B2. O Forrest consegue pegar um kill. Já vem avançando. Não quer saber de esperar. Acaba se dando mal. Entregando uma AK47 pro Zipnix. Agora o Freebag existe. O Get Right pega um kill cada um. E o Fiflar finaliza. É Nage do time, isso? Stitch. Exatamente, cara. Um kill de cada um. Nage do time. O Get Right pegou um. O Freebag pegou um. O Get Right, o Fiflar e o Forrest. Cada um pega seu kill. Exatamente. Cada um fez a seleção de casa, cara. Mas merece pro Get Right aí que eu consegui eu deixar uns três jogadoras com menos na metade da vida. Então mais um round de eco nas mãos dos dignitários. Complicada a situação. Achei que eu ia conseguir pegar o kill, o device de Eagle pra cima do Get Right. Melhor Get Right. Olha, Kaius existe. Ele dropa o Taktak e já vem o Forrest pra ajudar, mas não. Do Primo andando muito bem. Acaba caindo agora pro Get Right. Sobra apenas o Fetish na B1. Marota, pega o Freebag. O Freebag não deu o cover certo. O Freebag tava olhando, marcando outra posição. O Freebag foi recarregar a arma. Tirou a cara da amarela. Melhor. Foi o Fetish que entrou ali por último. Exatamente. 9x1. Mais um round armado. Por enquanto, CT do Nip tá bom, né, Stich? Cara, CT do Nip tá muito forte. As estratégias estão encaixando. E tá ficando feia a situação pra os dignitos. Agora o Treda B1. Rush B1 de qualquer forma. O Fetish erra as flechas. Mesmo assim, dá certo. O Freebag se matou, cara. Acabou se matando. Não sei aonde que ele conseguiu se matar. Sobra apenas 3 jogadoras TRs e 2 CTs. Fazem o plant pra fora. Forest existe. Forest acabou sendo... Absolutamente... Anulado aqui do... Do Cat. Também tem mais outro smoke por aqui no Terra. Tenta acertar. Olha, existe. Tentando dentro do Bomb. Não viu de onde vêm os tiros do Dupree. Agora vai ter que fugir. Não tem o que fazer. 3 contra ele. Existe que tentou fazer uma molotov dentro da amarela. Que mudou, né, tudo errado pra ele. Nesse final de round. É, cara. O Digno estava precisando de fazer esse round. Conseguiram. Estão tentando melhorar a situação financeira. E mesmo com... Ganhando... É... Vários rounds seguidos. A situação financeira do Nip não tá muito boa. Preparação pra smokes aqui fora. Tipings faz a sua. Dupree faz a outra. Smokes perfeito. Passar com apenas duas. Vamos ver se o GetFresh consegue ver alguma coisa desse smoke. Nada. Ele sobe pra vir por cima. Única posição vulnerável é do Pardal. Exatamente por onde virava o device. Freeback já é obrigado a sair da vovó e descer pro metrô. Deflaren é o único jogador que tá marcando nessa B1 agora. Procação de tiro. E olha, vai ser B1. Eles querem subir duto pra B1. A C4 tá aqui no miolo ainda preparada. Vamos ver como tá o andamento lá pelo duto. Zipniks vem dominando. Olha o Freeback. Olha o Freeback dentro. Viu o primeiro do Priest escolher o lado errado. Zipniks vem também, cara. Entrega mais um kill pro Freeback. Acaba com os planos do... Digitado pelo metrô. Já caiu C4. Bom hold de Fiflaren aqui. Agora sim. Consegue pegar dois kills. Pega uma K também de presente. 10x2 pro Nip, cara. Bela jogada combinada do Nip, cara. Conseguiram ganhar o round. E... O Nip tem tudo pra ganhar esse jogo. Situação financeira do Nip é suficiente pra eles perderem o round e comprarem no seguinte. Mas mesmo assim, né? Mesmo 10x2 não é tão grande quanto se pudesse esperar. Situação financeira... O vantagem financeira. Mas já vem acabando o Ralf. Olha onde tá o Exist. Se avançarem na smoke vai dar mal. A gente vai fazer o Zipniks. Olha só que puxada de mouse. O Exist. Agora certinha. Pra cima do jogador. E nós vamos ver que é Jumbi. Pega um pelo Exist também. 11x2. Tranquilo. 11x2. Nip garante mais um round. Já faz uma excelente pontuação de CT nesse mapa do Nip. Que... É um mapa bastante CT, né? No mínimo tem que fazer uns 9x6. 10x5, tá bom? 11x1. Eu já diria que tá um excelente resultado. Bom. Mais um round armado agora. Por parte do Dignitas. O Device vem de abrindo up fora. Mas ele nem fica preocupado com o Galpão. Normalmente não joga tanto do Galpão, né? O Get Right normalmente joga do Pardal. Exatamente onde ele vai mirar agora. Dá uns strafes. O Get Right na hora que ele tira a mira. Ele vai conseguir matar o jogador. Não sei se ele faz de novo. Capaz de morrer. Nossa. Toma um tiro. Vai lá do lado. O Get Right. Um Device. Agora sim, o Get Right se precipitou. Acaba morrendo. Entregando um kill. Push kill. Pro Dignitas. Dignitas. Um jogador miolo. É o Get Right do Dignitas. O KJB. Tá na costinha. Os outros jogadores. Tem dominando a rampa. Vai querer pra B2. O KJB. O KJB junto com quem? Quem tava por aqui também? Ninguém. É só ele mesmo. Só ele mesmo que vem pelas costas. Enquanto isso, Dupr tenta dar a cara por que existe. Melhor por que existe. Mas agora acaba caindo. Três contra quatro. Vantagem muito grande dos TRs. E tá vindo aquele coxinha pela rampa. Sorte deles que não tem ninguém por ali. Agora. Cai. Cai Jumbi. Derruba o front dentro do bombe. FreeBR também tava dentro do bombe. Em cima do bombe. Na plataforma. Acaba caindo. Já ouviram o FIFR. Ele cai no duto. Device. Esperto. Consegue derrubar o FIFLAREN. Garante mais um round pro NIP. 11 a 3. Vamos olhar de tab aqui. 13 barra 10 o Forest. Top frag. GetRet 12 barra 7. FIFLAREN 11 barra 5. FRIBR 9 barra 3. Existe 8 barra 6. Lá pelo outro lado. FETISH 10 barra 12. ZIPLIC 6 barra 12. Device 9 barra 12. Tupri 6 barra 12. E o KJB apenas 3 barra 12. GetRet de AWP. A gente não vê normalmente. Ele tá numa posição bem sacana, eu diria, hein, cara. Aqui de trás. Passa o primeiro pulando. O segundo vai passar. Hum, erra o tiro. E agora o Device tá esperto, tá? O Device pode ficar mirando nele. Boa flecha pra sair da posição do GetRet. Vem fazendo um pezinho pro Terra. Agora os TRs. Quem sabe tentar passar pelo Pardal. DIPLICS tá em cima do Freebag. Ele não sabe disso. Não viu a sombra. E acaba caindo lá na B1. FIFLAREN. Doutor vai lançar a minhola pelo jeito. E o Costinha, KJB, consegue pegar um kill. FRIBR. Dentro do bomba sozinho agora. Pequenos lags. Existe. Catch right. Já passa o metrô. Já não tem... Nossa. O Device tá lá no catch. Entra o KJB. Agora acaba caindo o Device também. Vai entre os 3 pelo Terra. Bom round de deck. 3 kills. Agora o Existe. Dentro da amarela. Surpreende. E o Forest pega mais um, cara. Nossa, eu nem tinha visto como o jogador subiu no catch, cara. Foi pelo pezinho aqui, Stich? Eu acho que foi um pezinho. E o Existe deu uma de get right, né? Existe veio pela costinha da B2. E, cara, põe na conta do Freebag. Mandou muito bem nesse round. Segurando 3 jogadores. Importantíssimo pro Nip. Esse último round agora, o Freebag. É, cara. Eu tava vendo aqui. O terceiro round do Dignitas foi muito bem feito. Apenas se eles conseguiram jogar assim. É, todos os rounds. E 2x3 é um placar muito bom pro Nip. E é um placar totalmente... É... Que dá pra fazer a virada se o Dignitas jogar direito. Mas tudo vai depender desse pistol, Bida. E pistol tem uma vantagem em TR. Então se o Nip conseguir fazer esse pistol, vai ficar muito difícil pro Dignitas chegar na final. E eu tava tentando aqui entrar no site da HLTV pra ter alguma informação sobre o jogo do Vipus Pro. E o site da HLTV tá off. Beleza. Então se não conseguem fazer o DDoS na stream, por que não faz no site, então? Né? Derruba HLTV.org. 5 coletão lá no Nip. Já pelo CT, só apenas um colete com o Dupree. 3 jogadores só com granadas. E outro com defuse. Erro. Subiu na montanha na primeira tentativa o Forest. Agora acerta com o Exist. O Exist sozinho lá fora. Toma tiro no Exist. Acaba caindo o Forest pra cima dele. Trocação de tiro. Trocação de frag. O Forest vai avançando nas costas do jogador lá de fora. Acaba conseguindo mais um. Forest, um excelente pistol. Mata dois jogadores. Exist agora. Consegue fugir dele o Device. O Device foge com 100 de life. Na hora que o Device subiu o catch, eles decidiram descer rampa. Dupree agora contra os jogadores da rampa. Vem chegando pra fazer o punch. Os TRs. Começa a fazer o punch. O Get Right. Plantou. C4. E olha o Device aprontando. Em dois kills pra ele. Tava meio desaparecido a... Nossa! Que bala do Get Right. Deu o Device. Terceiro kill dentro de round. Somente o Forest vivo. Ele que já matou três. Tem que matar os cinco pra ganhar. Defuse caiu em algum lugar. Os Vipnix... Bom. Finaliza. Cara. O que que foi esse kill do Device, cara? Descendo do duto e pum! Uma balinha aqui no Get Right. Jogou muito. E o Forest mostrou nesse round porque ele é considerado os melhores kills do mundo. Ele conseguiu fazer 4k. Teve todos os kills do... Do time TR. Faltou um... Um... Um do... Do time TR pra fazer... A lição de casa, cara. E ninguém acabou fazendo. E... A gente vai ver como... Como o Nibs se comporta. E o Forest... Por só. Cara, ele conseguiu matar 4 pessoas. Juntou 1.200 nesse round. Conseguiu complicar colete 1. Enquanto isso, o resto do time dele tá inteiramente eco, cara. Não foi nem pistolete. Foi eco pro próximo round. Então, se por acaso o Forest acaba perdendo esse round, vai fazer eco no próximo. E o time dele vai ter forçado AK colete 2. Galil colete 2. Normal. Com certeza vai surpreender os players da Dignitas com essa AK. Interessante que o Fetish tava sem colete 2. Apenas com uma P2000 em mãos. Não quis fazer nada de arma. E cai o Cajumbe. 4 contra 4. Troca o Forest. Sabe que tem um jogador por ali. Tenta fazer que ele apareça. O Fetish tá bem... É... Recuado ainda. Forest ainda marcando. Dibs no B1. Sozinho nessa região. Existe. Vai abrindo o duto. Nada feito. Passa aqui por debaixo, dentro do galpão. O Forest vai encontrar com o Fetish. Acaba caindo o Fetish. Colete não ia fazer diferença. Foi HS. De AK. Do Pritin. Trabalho difícil. Agora, quanto existe. Acaba ganhando esse duelo. E vai entrando B1 nesse momento. O Forest pega mais um kill. 3 kills nesse round. Será que leva o quarto? Será que ele leva o quarto? Não consegue levar uma bala no pente. Sem bala. 4 de life. 10 segundos. Vai tentar plantar de qualquer forma. Clica pra plantar. Vai acabar o tempo. Vai caindo pro Dupree. 3 kills pro Forest. Mais uma vez, faltou que o time dele ajudasse. Ah é, cara. Faltou ajuda. Mas ele ainda conseguiu... Ele ainda conseguiu 3k. Se ele quiser, pode fazer a galera o Colete 10. E vai se mencionar no chat ali um... Aquele duelo, né? Os dois ficaram trocando tiro até acabar as balas. Um no catch, um na entrada de terra. Nenhum dos dois saiu morto com esse duelo. Get right. Forest. Fiflaren. Existe, Freeberg? A equipe... Do Nip. Lá pelo outro lado. Fetish. Zipnix. Kajunbi. Device. E Dupree. Já entrega a rampa o Device. Debaixo do catch. Sobe o Kajunbi. E olha, Device ficou tentando pegar todos os jogadores entrando pra cima dele. Não deu certo, hein? Agora o próximo da defesa é o Dupree. Consegue fazer a fuga aqui pra dentro do metrô. Get right entra punando pra cima dele. Melhor pro Get right. Pula muito bem. Ali agora cai 3 contra 3. Fiflaren apenas com 11 de life. Tira a mira do Kajunbi. Mesmo assim consegue puxar a tempo. Que vai até essa jogadora. 1 no Duto. Fetish. Zipnix. Hum. Diferença. De novo. De novo. Por que a KK é tão boa? Por que a KK é preferível do que a Colt? Uma bala suficiente pra derrubar. Nossa. E a KK do Fetish brilha pra cima da Existe. Toma uma bala. E agora 1x1 Get right com 9 de AP. Mais uma vez. Mais um x1 que o Get right não conseguiu ganhar nessa semifinal stage. É, cara. Tava 2x1. Acho que ela Fiflaren tava com 100 de vida. Não tinha por que ele ter descido ali e tentado plantar. Acabou morrendo antes do que devia. Get right ficou no x1 com o Fetish com pouca vida e acabou perdendo. É do Existe, cara. Não vamos... O pessoal já pega muito no pé no Fiflaren. A gente não pode dar essas brechas aí pra pegar mais de pé. Só que foi o Existe. A memória é fraca, cara. Então, 4 jogadores de equipa agora de eco. O Fiflaren tenta entrar de qualquer forma. Não dá certo na rampa. Ô, Bida. Oi, fala. GG da LDL-C na 2x2. Bom, é só o terceiro mapa daquela partida. Hum, que balinha no forte aqui nessa aqui. Então, LDL-C mostrando que não foi sorte contra o Titan. Conseguiram vencer por 2x0 a equipe do Titan. E agora já ganha um mapa do Juntos Pro. Chega a 12x7. Galera, enquanto tá rolando aqui, eu quero que vocês me deem essa opinião. Quem que vai ganhar esse Copenhagen Games? A votação que a gente abriu mais cedo. Tá rolando ainda. Vamos ver quem que vai ganhar esse campeonato. Me perguntaram aqui quem que já foi o outro mapa. Sim, o Nick tá ganhando um mapa de vantagem. Ganhou a Inferno no AT contra a Dignitas. No AT não, não. Foi no AT? Foi no AT, né? Isso. Foi no AT. Em 19 e 15. Olha pra onde passou o Dupree. Pode surpreender. Exatamente. Pega o Fiflaren. Vai para o segundo. Pega o de trás. Pega o da frente. Leva 3 jogadores. Quase consegue levar o Foch também. O Foch mandou bem com a K47. Mas excelente round do Dupree. Que jogada do Dupree. Ganhou o round. Se o Forrest get right, ele ganhou. Só que a duplinha de ouro. Era. A duplinha de ouro que estava viva. Get right. Nessa. Quase que o Forrest acerta uma bala na cabeça do Fetish. Foi por muito pouco. Foi por um pixel, eu diria. Melhor pro Fetish. Consegue levar ele com uma bala na cabeça de Alp. Cara, e a situação do Nip está se complicando. Já o Team de Nip está chegando perto. Já fez 5x0. Se o Nip não ganhar esse round, o jogo vai começar a complicar para o lado deles. Exatamente, cara. Gostaria também de agradecer a presença da galera de Portugal que está acompanhando o stream. Um abraço para o Portugal. Agora o Fetish. Bacana de Alp aqui fora. O Forrest fez uma boa smoke para tirar ele da jogada. O Device vai ter um trabalho difícil aqui na rampa. Vem todos para cima dele. Quatro jogadores. E consegue fazer a fuga. Consegue fazer a fuga. O Cajumbi vem ajudar ele. Já recua. O Device aqui dentro da B2. Contra quatro. Marcando aqui no escurinho. Ele. O Get Right. Olha só. O Device duplida no centro. Tinha preso os dois. Pega mais um kill do Device. Ainda consegue avançar para cima do Fetish. O Device é imortal, cara. Ninguém consegue pegar ele. Agora sim o Forrest vem pelas costas e pega. O Costinha aqui. Cara, o Tignitas é outro time, cara. Vem acertando. O Forrest CT, outro time. Vem acertando a equipe na CT. Mandou muito bem de CT também lá no Inferno, né, cara. Não pode esquecer. Exatamente. Ganharam uns a quatro. Primeiro half na Inferno. Contra o Nip. Cara, esse round praticamente está ganho já. Exatamente. O round estava praticamente ganho. Porque olha onde estava o pacote, cara. O Forrest estava muito longe do pacote. Tinha dois CTs marcando aqui as costas. Tranquilo. Tranquilo. Nip 12. Nove Dignitas. Nip mais um eco. Dignitas. 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 É... Português, cara. Qualquer coisa está certo. Petish Jalp de novo agora. E forçou o Nip, hein. Não quer saber de fazer eco. Get right. Colete 1 mesmo. Deu na cara aqui. Avança de qualquer forma para cima do Device. Não dá certo. Tenta resolver tudo na skill. Não deu certo. E agora o Device não desceu, hein. Não desceu e deu certo para ele. Pega o Freebag avançando. Avança para cima do Forrest. Agora não. Agora ficou muito tempo aqui. Caíram dois jogadores desnecessários aqui para o Dignitas. Existe. E Forrest contra 3. Forrest vai indo em direção ao Duto, hein. Pode marotar. Vamos ver a posição do Prit aqui dentro. O Fett está fora do Cat. E o Zipping está fora do bomba da B1. Pode surpreender, só que não. Não foi no Duto. Mira agora. Forrest se precipitou, hein. Tentou perguntar muito cedo. Agora nem adianta clicar que o jogador vai dar cara. Porta já está aberta. Está mais fácil para dar cara. Mas você precisa ir nas costas, hein. Pararam de marcar aqui. Exatamente. Pega o Dupree. O Existe. Na verdade. E vai conseguir fazer o Plant e o Forrest. Clicou para fazer o Plant. Nada. Ninguém deu a cara. Na próxima vez que clicar o Fett pode dar... Hum. Apareceu. Ainda nada feito. Trocação de tiro. Melhor para o Forrest. Olha esse 2x3 que está aprontando essa dupla do Nip. Só o Ziplex vivo. E olha esse 2x3, hein. Forrest que existe. Muito bem. O mais importante, quando você está numa situação assim, é jogar junto. E eles ficaram cruzados o tempo inteiro. O Fett já apareceu de um lado. O Ziplex de outro. Cada um fez o seu kill e levaram o round. Detalhe para o Fiflaren que está com 100% de Hs no segundo half. Ele que fez apenas 2 kills. Get right também. Get right 100%, 2 kills também. E Friberg que não achou seu kill ainda no segundo half. Só o Forrest no segundo half está agora, vida. Só deu o Forrest no Pistol, no Anti-Eco. Nesses armados agora, eles finalmente conseguiram fazer o primeiro round. Round de armado. Trocação de tiro na Smoke. Melhor para o Dupree. Para o Cardi B conseguindo derrubar o Friberg juntos. Lá por fora. Mas já vai passando o B2 aqui o Nip. Consegue chegar antes de qualquer CT estiver por aqui. Smocou bem para frente aqui. Não acho. Uma boa posição de soltar ali. E olha, mais um kill para o Patrick. Forrest pega mais um kill no Duto. Garante o Punch. Eles estão esperando a Get right aparecer, cara. Sabe. Eu não estou achando. Sabe que o Get right vai vir, né. Sempre com a xinha. E olha. Ele tem um timer. Timing. Nossa. Eu nem tinha visto o jogador no vovó. Sabiam que ia ter o coxinha. E olha. Limpa a casa. O jogador de Gintas. Acaba caindo só aquele jogador que pega pelo Forrest no Duto. Defuso C4. E acaba com a grana do Nip, Stead. O Cat right tem que perceber que não está dando a jogar com a costinha. O Gintas sabe que vai sempre vir com a costinha e tem que começar a jogar com o time. Exatamente, cara. Para quem está chegando agora, bom dia a todos. 11h06 da manhã. Nip e Gintas. Se o Nip fizer esse mapa, está garantido na final. E se o Gintas fizer esse mapa, vamos para o terceiro. Porque eu não me lembro qual vai ser nesse momento. Dust 2. Dust 2. E o Philberg e o Phil Flaren e o Gat right vão aprender a aparecer mais nesse mapa, filho. Exatamente, cara. Só deu o Forrest até nesse momento e não foi suficiente para a equipe do Nip. E saiu com uma vantagem muito boa de CT. E até agora só conseguiu fazer um round de TR. Nossa, que bala do Phil Flaren que sofreu do Dupree. Sobra apenas o Forrest. A senhora que desbarilha também o Fetish. O HS na cabeça. Como diria a galera da LAN. Toma esse HS na cabeça. Falou para ele o Fetish. Esse round agora, Bida, vai ser muito importante para o Nip. Porque se ele estiver perdendo esse round, o Gintas vai chegar no empate. Cara, 13x11. A partida que estava praticamente vencida pelo Nip. Fez um enrolado CT perfeito. Agora quem devolve o lado é o Gintas. Mandando muito bem. Tanto na Inferno quanto na Nuk. O Petsch achou um ponto aqui no meio de smoke para marcar. Mas o Nip vai para a terra. Não quer nem saber de passar fora. Vai entrando o B1. Fryberg consegue deitar um jogador. Acaba entrando terra na hora que o Gatwright se virou. Mesmo assim, consegue se virar a tempo. O reflexo está bom. Dois contra dois. Gatwright vem pegar a C4. Pegam as 1. O Zipnix vai resolvendo quando realmente precisa. Gatwright resolve o round para o Nip. Aparece no segundo round. E faz um 3 kills. Cara, isso era tudo que o Nip precisava agora. Fizeram uma entrada bem rápida e conseguiram ganhar os Gintas. Agora estão dois rounds da final. 14 Nip. 11 Gintas. Se o Gintas perder esse round, vai ter que fazer um forçado para o último. Round importantíssimo para a sobrevivência do campeonato dos Gintas. Exatamente. Boa, as Smokes de novo. As Smokes Nip estão sendo muito bem efetuadas. Só que ficou uma brecha. E olha, quando fica a brecha, a frecha é suficiente para fazer a passagem. Nip dando aula de como é que funciona a passagem fora do Nip. Friberg pega um kill, iguala tudo 4 contra 4. Gatwright nas costas, vai entrar na frente. Tirei do Zipnix. Procação de tiro, os dois sobrevivem praticamente a mesma vida. Na B2. Vai tentar fazer o punch que existe. Friberg fez o cover suficiente para o Zipnix conseguir plantar a C4. Acaba caindo agora. Gatwright e Fiflaren. Os dois praticamente na mesma posição. Já vai defusando o Kajubi, não. Só clicou na C4 e a dupla funciona. Um de cada duto. Gatwright mais um 3 kill para ele. Exatamente quando estava faltando ele no jogo, ele aparece. É, e agora a situação está... Eu diria que praticamente impossível para o Dignita. As SES estão forçadas. Estão numa situação ruim. E o Nip só precisa fechar o jogo. Deixa eu dar uma arrumada aqui no demo. Deu uma bugada agora. Bom, na Gull TV. Resolvido. De novo lá fora. Só que dessa vez de scout apenas o fetish. Não fez smokes do Nip. Sabe que não deve estar de alpe. Sabe que é um round forçado. Pega ele. Olha, ele estava de scout sem colete ainda. Realmente complicado a situação financeira dele. Dupree apenas de Deagle, marcando o B1. Fiflaren pega mais um kill. Vai caindo a caspa de Rhinitas. Eles que devem estar bem cansados. Já tiveram partidas muito grandes. Existe. Nossa. Marcando o Cajunbi. O Cajunbi consegue ainda pegar o Exist. Surpresa. Zipnix e Dupree. Dois contra quatro. Só que olha a vida dos jogadores do Nip. 38 no free bag. 10 no suflar. E 13 no Forest. Só o Get Right. Mas o Get Right faz a diferença. Ele sozinho. Vai dominando a B2. Enquanto isso o Forest dá uma olhadinha no catch. Ninguém por lá. Postou no bomb site errado aqui para o Dintas. Esses dois ficaram marcando a B1. Enquanto vai entrando no walk o Nip. E o Forest costinha. E o Forest costinha. Bom galera. Vou ativar aqui o modo subscrito. Para a gente não ter nenhum spoiler nesse momento. Fire Bag com 38. De life. Vamos ver o que vai acontecer. Marotado aqui no duto. Na esquerdinha do duto. Vai acabando o tempo sem defuse. Está realmente complicado para ganhar esse round. Equipe do Dynas. Que bala no Get Right. Entrou tirando do Pri. Já fez o primeiro kill. Consegue uma K47 para ele. Mas cai o Zipnix. Cai também do Pri. E manda muito bem o free bag. GG. Nip Game. 16 a 11. Especial do Dynas. Venceram os dois mapas. E estão na final agora. Tite. É cara. Olha. Foi um jogo. Eu tenho certeza. Foi um jogo muito difícil para o Nip. Dynas. Mostrou que é um time muito forte. Só que o problema. Foi que eles tomaram muitos rounds. Do lado do CT. E conseguiram final o jogo. Se eles tivessem tomado. Muitos rounds. Quando eles estavam de TR. Esse jogo. Poderia ter outra. Outra final. Tchau. Tchau. Tchau.